Coucou! Salut! Bonjour! Você já parou pra pensar como é que você tem que cumprimentar em cada situação em francês? Hoje eu vou desmistificar isso com você, então fica ligado! Salut! Je m'appelle Elisa Tuchon-Fingermade, eu sou franco-brasileira e eu tô aqui pra ativar o seu francês. Porque eu não sei se você sabe, você não precisa aprender francês, o que você precisa é ativar o seu francês. Aqui eu vou te mostrar 7 formas de cumprimentar em francês e explicar também a especificidade de cada uma. Porque, se liga, em francês não dá pra você usar qualquer forma de cumprimentar com qualquer pessoa em qualquer situação. Isso pode fazer com que você tenha grandes problemas de comunicação se você usar a forma errada com a pessoa errada. Mas vamos lá, eu vou te explicar tintim por tintim. A primeira forma, e mais básica, e mais segura também, é você simplesmente falar bonjour. Bonjour! Quando você fala bonjour, isso pode funcionar de manhã, de tarde e, um segredo, até mesmo à noite. Porque, principalmente no verão, quando o dia não termina tão cedo, lá na França escurece umas 10 da noite, por exemplo, os franceses acabam usando enquanto tem luz do dia. Então, bonjour, que significa bom dia, bonjour, bonjour, bom dia, você pode usar praticamente o dia todo. Agora, se você quer fazer a diferença com boa noite, você vai poder falar bonsoir, bonsoir. Lembrando que bonsoir é óbvio, só vai ser usado à noite, tá bom? Então, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. E, se você tá pensando, mas como é que eu falo à tarde? Essa que é a questão. Os franceses e as pessoas que falam francês não fazem a diferença entre de manhã e de tarde. A gente usa sempre o bonjour, o dia todo. Então, esquece essa de boa tarde e só solta o bonjour em qualquer situação. Quando eu falo que é em qualquer situação, é que é em qualquer situação mesmo. Pode ser situação informal, situação formal, sempre vai funcionar. Então, é o mais seguro de todos. O segundo, a segunda forma de cumprimentar é usar a palavra salut, salut. E essa, você já precisa tomar um certo cuidado. Primeiro, a gente vai ver aqui a questão da pronúncia. Salut, salut. Tem esse som que não existe em português, que é o som do u, u. Você vai precisar fazer biquinho aqui, ok? Salut, salut, salut. É um oi também, só que é um oi mais informal. Então, não use isso em situações formais. O que seria uma situação formal? Com pessoas que você não conhece, com pessoas do seu trabalho, ou com pessoas que têm uma hierarquia maior do que você no trabalho, na universidade, na escola. Não use isso com seus professores em geral. A gente tem uma formalidade maior com essas pessoas. Então, salut é informal e você vai usar com os seus amigos ou com a sua família, sempre que você chegar. Mas aí, mais um segredo, você também pode usar o salut para se despedir da pessoa. Então, salut, se você quer ser informal em francês, também vai ser um coringa, porque chegou ou está indo embora, pode soltar um salut que vai funcionar. Agora, a próxima forma, uma forma que eu uso bastante, que é o cucu, cucu. O que seria esse cucu? Sabe o coco do relógio, aquele passarinho? Cucu, cucu. Essa é a ideia, que você chega e fala, cucu. E isso é um jeito de cumprimentar um pouco mais fofinho, um pouco mais informal também, e um pouco mais delicado. Então, você vai usar isso só em situações em que você quer ser mais leve na comunicação. Então, cucu, a gente usa bastante com crianças, a gente usa com pessoas da nossa família. Você pode usar em outras situações, quando você achar que você quer ter uma leveza na comunicação. Eu uso bastante, isso já deve ter reparado. E se você não reparou, é porque você não está acompanhando os meus vídeos por aqui, ou as minhas lives. Então, faz o seguinte, aproveita, já aperta aqui embaixo no botão se inscrever, porque assim você não vai perder mais nada e vai me ouvir falando cucu e outras coisas também. Agora, pareceu meio estranho, né? Vai me ouvir falando cucu. É cucu em francês, tá? Não coloca coisas na sua cabeça, é o cucu em francês. Bom, a próxima forma, ela é específica para quem quer ir para o Canadá. Então, já aproveita também e deixa aqui o seu comentário, se o seu sonho com o francês é ir para o Canadá, ou qual é o seu sonho com o francês. No Canadá, as pessoas usam muito o hello, hello, que seria o hello do inglês, mas com o sotaque afrancesado. Porque eu não sei se você sabe, mas no Canadá se fala francês numa grande parte do Canadá. Toda parte do Quebec e em outras regiões também. Então, se você vai para lá, você vai poder usar hello, hello. Sabe o que é curioso? É que também na França e Suíça, Bélgica, todos os países de língua francesa, muitas vezes o pessoal que tem canal no Instagram ou no YouTube usa essa forma para começar. Tipo, sabe aqueles tutoriais de maquiagem? Então, muitas vezes as meninas começam com hello, uma coisa meio assim. Então, mesmo que você não vá para o Canadá, é legal você conhecer essa versão. Agora, outra coisa, se você também está pensando ainda em ir para o Canadá, fora o hello, você também pode usar o hello, que parece o hello do telefone. Epa, isso aqui mostrou que eu sou bem velha, né? Porque hoje em dia as pessoas nunca fazem assim do telefone, fazem assim, né? Meu filho faz assim, sei lá. Mas, enfim, alô. Alô também vai funcionar para você cumprimentar. Então, alô, que também vem do hello em inglês. E na transformação ele acaba virando alô no Canadá, especificamente para o Canadá. Savá? Aliás, já aproveitei para perguntar se está tudo bem, mas esse savá é essencial na hora que você cumprimenta alguém de forma informal. Então, usando saliu, usando cucu, você vai complementar a sua pergunta. Você cumprimenta e pergunta. Você está bem? Tudo bem? Tudo bom? Essas formas que a gente usa em português e em francês é o Savá? Savá? E, ó, várias vezes eu vejo o pessoal escrever Savá com S, mas não é com S, é com C cedilha. Então, é C cedilha A, espaço V A. Isso é como se eu perguntasse, você está bem? Savá? Savá? Se você estiver em uma situação formal, você vai mudar o Savá para E pode continuar usando ele, ok? Mas o Savá não é a única forma de você estabelecer essa ponte. Lembra disso, sempre que você pensa em falar um idioma, você quer criar uma conexão com a pessoa. Por isso, ninguém no mundo quer aprender a falar francês só para perguntar, só para falar bonjour. Tipo, você quer continuar a conversa em francês. Então, perguntar se a pessoa está bem é uma forma de criar essa ponte com a pessoa. E aí, a gente tem outras formas, que é Comment tu va? Comment tu va? Como você está? Sendo mais direto, né? Assim, mais preciso. Como você está? O tudo bem? Tudo bom? Ele é mais para Savá, porque é uma coisa mais automática, né? E a gente nunca nem responde de fato como que a gente está. Agora, se alguém te pergunta Comment tu va? Ela realmente está interessada em saber como você está. E olha que curiosidade. curiosidade, a gente usa o verbo aller, que é o verbo ir. Como você vai? Comment tu va? Comment tu va? E se for numa situação formal, você vai falar Comment tu va? Comment tu va? Mais um último detalhe aqui de pronúncia. Quando a gente fala Comment tu va? É porque a palavra comment termina com T. E a palavra aller começa com A. Isso é uma liaison. A gente gruda o som da última letra, que é uma consoante, com a próxima letra, que é uma vogal. Então, comment tu va? Não falo T. Comment allez-vous? Aqui eu pronuncio esse T. Mesma coisa aconteceu antes, quando eu falei Ça va? Comment vous allez? Vous allez? Porque vous terminou com S. Aller começou com A. Então, eu faço essa liaison. Eu sei que é muita coisa para você descobrir, mas é por isso que eu tenho tantos vídeos sobre esse assunto e tantos outros assuntos. Então, já vai para o próximo vídeo para você descobrir mais sobre liaison e sobre como se comunicar em francês. Merci. À bientôt. Eu vou se voar Na próxima, em que eu vou te explicar como é que você se despede de alguém. Afinal de contas, estou me despedindo e essa parte você ainda não sabe. Biso. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri